Ping Pong Bebê Oi amigos, bem-vindos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês fortes novamente! Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Por favor, nos ajude! É um policial, um bombeiro e uma mecânica! Eles parecem bem feridos! Vamos cuidar deles logo! Venham por aqui! Primeiro paciente policial! Entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Me machuquei perseguindo um ladrão Parado aí! Ai! Você está com um corte na testa Ai, au, ai, au! Isso arde muito! Aquele ladrão atrevido! Quase capturei ele! Por favor, cuide logo de mim! Essa não! O ladrão fez você se machucar! Não se preocupe! Vou olhar rapidinho! Tem muitos germes no machucado! Vamos pegar os germes com antisséptico! Vai arder um pouco! Ufa! Pronto! Agora vou passar pomada para ajudar na recuperação! Amigos, vamos passar um pouco de pomada na ferida! Ótimo! A ferida melhorou! Por último, vamos colocar um curativo! Qual curativo você vai querer? Uiu, uiu! O do carro de polícia, por favor! Uiu, uiu! Carro de polícia saindo! Que legal! Tratamento finalizado! As luzes apagaram! O que está acontecendo? O meu estetoscópio e minha bolsa sumiram! Como ousa roubar coisas na frente de um policial! Parado! Bem aí! Amigos, vamos achar onde o ladrão está se escondendo! Ah! Bem ali! Essa não! Te peguei! Me solta! Me solta! Como ousa roubar o estetoscópio precioso do doutor! Aqui está! Achei a bolsa e o estetoscópio! Muito obrigado, policial! Você é o melhor! Onde está doendo o que te traz aqui? Me machuquei apagando um incêndio! Você está com uma queimadura na sua perna! Está ardendo! Por favor, me ajude! Vamos cuidar logo da queimadura antes que piore! Essa não! A pele está vermelha e inchada por causa do calor! Vamos acalmar a pele com água fria! A sua pele melhorou bastante! Vamos passar pomada na bolha! Isso arde muito! Vou aplicar suavemente para não doer! Certo! Ufa! Você se saiu muito bem! Por último, vou enfaixar você! Que atadura você vai querer? Quero um curativo legal de água que ajuda a apagar incêndios! Uau! Que incrível! Tratamento finalizado! Muito obrigado! O que está acontecendo? Um terremoto! Vamos para debaixo da mesa! Protejam a cabeça! Uau! Estão todos bem? Vocês podem sair agora! Ufa! Você me ajudou a ficar seguro! Muito obrigado! Se tiver um terremoto, vá para debaixo da mesa! Vou me lembrar disso! Onde está doendo o que te traz aqui? Um martelo caiu no meu braço! Parece que o seu braço está inchado! Está doendo muito! Por favor, me ajude! Eu devia ter colocado uma tela em um lugar seguro! Ai! Ah! Acho que você quebrou um osso! Preciso dar uma olhada! Vamos bater um raio-x para ver a condição do osso! Certo! Lá vamos nós! É! Você quebrou um osso do braço! Vamos colocar os pedaços do osso no lugar! Ai, ai, ai! Aguenta firme! Ai! Completo! Você foi muito bem! Vou colocar um gesso para que seus ossos fiquem juntos! Primeiro, vamos colocar uma tala para o braço não se mexer! E agora, vamos enfaixar! Prontinho! Vai precisar usar a tipói até você melhorar! Que estampa você vai querer? Vrum, vrum! Eu quero a estampa de carro, por favor! Obrigada! O braço duro 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 Quebrado duro duro Pelo martelo duro duro Foi tratado! A sirene da ambulância está estranha! Ela quebrou? Deixe os carros quebrados para mim! Eu conserto já já! Prontinho! Uau! Teríamos problema se não tivéssemos a ambulância! Obrigado por consertá-la! Fico feliz que estejam saudáveis novamente! Muito obrigado por cuidarem de nós! Amigos, obrigado pela ajuda de hoje também! Prometo ficarem seguros e saudáveis, pessoal! Prometo! Até a próxima! Tchau! Uau! Tchau! Uau! Eu acabei! Eu fiz um castelo de areia! Eu tô com muita fome! Eu deveria ir pra casa agora! Cheguei! Você se divertiu? Sim! Eu fiz um castelo de areia em um túnel! Uau! São os meus favoritos biscoitos de peixe! Eu vou experimentar! Espera, bebê tubarão! Lave as mãos antes de comer! As suas mãos estão cheias de germes! Mas eu não quero! Eu quero comer! Só um, por favor! Vamos! Eu vou com você! Não! Eu não quero lavar as mãos! Bebê tubarão, onde está você? Tenho certeza que vi você entrar aqui! Você já viu um tubarão? De calda amarela! Você já viu um tubarão? De calda amarela! Esse é o bebê tubarão? É a pasta de dentes! O bebê tubarão se escondeu aqui? É um secador de cabelo que solta ar! Para onde o bebê tubarão foi? Te achei, bebê tubarão! Hum, eu não quero lavar as mãos! Bebê tubarão, se você não lavar as mãos, os germes maus podem entrar no seu corpo e te deixar doente! Vamos cantar juntos e nos divertir enquanto lavamos as mãos! Lave as mãos! Duru, du, 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 com sabão! Duru, du, 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 bem limpinhas! Duru, du, 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 lave as mãos! Uau! Ahahahahaha! Mamãe, isso é divertido! E as minhas mãos estão limpas agora! Viu? Não é bom quando as suas mãos estão limpas? Oh, bebê tubarão! Acho que você precisa lavar o rosto também! Lavar o rosto? Não! Eu não quero lavar o rosto! Oh, bebê tubarão! Bebê tubarão, você pode sair por um segundo? Ah, ele deve estar por aqui! Você já viu o tubarão de calda amarela? Você já viu o tubarão de calda amarela? Consigo achar o bebê tubarão facilmente! Aí está você! Ah, era um pato amarelo! Eu te achei! Meu bebê tubarão! Pai, eu não quero lavar o rosto! Mas é tão refrescante lavar o rosto! Eu te ajudo! Lave o rosto, du, 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 com sabão! Du, 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 bem limpinho! Du, 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 lave o rosto! Uau! Ahahahahaha! Qual é a sensação, bebê tubarão? Refrescante, não é? Sim! O meu rosto está mais bonito! Ahahahah! Ahahahah! Por que você não toma banho? Para ficar mais limpo! Você está com muita sujeira no corpo também! Ah! Eu não gosto de tomar banho! Minha nossa! Desculpa, vovô! Foi sem querer! Bebê tubarão, você está com bastante sujeira no corpo! Assim que você entrou, a água ficou turva! Por que você não lava o corpo com sabão? Ah! Eu não gosto de tomar banho! Bebê tubarão, me siga! Uau! Aonde estamos? Bom, estamos na banheira! Ah! Aqui está a esponja que perdi! Bebê tubarão, vamos lavar com sabão aqui! Tomar banho, duro, duro, duro! Com sabão, duro, duro, duro! Tudo limpinho, duro, duro, duro! Tomar banho! Uhul! Ha ha ha! Bebê Tubarão, você está muito mais limpo! É, me sinto renovado! Foi divertido! Essa não! Bebê Tubarão, acho que você precisa escovar os dentes! Vamos nadar para lá! Vovó! O Bebê Tubarão está aqui! Para onde a vovó Tubarão foi? Vamos procurar a vovó Tubarão juntos! Você já viu um tubarão de cauda laranja? Você já viu um tubarão de cauda laranja? Eu estou aqui! Hã? Onde? Eu não te vejo! Estou aqui! Vovó, onde você estava? Querida, que roupa é essa? Eu virei a fada do dente! O que vocês acham? Bebê Tubarão, você veio para escovar os dentes? Vovó, eu preciso mesmo escovar os dentes? É claro, Bebê Tubarão! Então, olhe aqui! Use a escova para escovar, escovar, escovar os dentes! E se livrar dos germes! Então, nossos dentes ficarão mais fortes e bonitos! Você entende? Que tal escovarmos os nossos dentes juntos? Escove os dentes! Com uma escova, 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 escova os dentes! Uau, Bebê Tubarão! Você está tão limpo! Sério? Ah, é tão refrescante! Lave as mãos! Com sabão! Bem limpinhas! Lave as mãos! Lave o rosto! Com sabão! Bem limpinho! Lave o rosto! Vamos tomar banho! Escove os dentes! Com a escova, 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 escova! Uau! Estou tão brilhante e limpo! Bebê Tubarão, você está bem limpinho! Você pode comer biscoitos agora que suas mãos estão limpas! Eba! Eu vou comer um biscoito delicioso e escovar os dentes de novo depois! Que sujeira! É hora do banho! Mane o corpo, molhe o cabelo! Chua! Chua! É tão bom! Lave o corpo, lave o cabelo! Bolha! Bolha! É tão bom! Olha! Eu tenho barba! Enxague o corpo, enxague o cabelo! Chua! Chua! É tão bom! Um, molhar! Molha, molha, molha! Dois, lavar! Lava, lava, lava! Três, enxaguar! Enxago, enxago, enxaguar! Atchim! Não esqueça de enxaguar o rosto! Banho, banho, é tão bom! Oi, amigos! Bem-vindos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente! Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Vamos ajudar nossos amigos doentes hoje? São as crianças que fizeram piquenique hoje! Me pergunto o que aconteceu! Amigos, nos sigam pra dentro do hospital! Certo! Primeiro paciente, entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Minhas palmas estão pinicando! Tem cacos de vidros na sua mão! Está doendo muito! Ai, ai, au! Ai, essa não! Você deve estar com muita dor! Vamos cuidar logo de você! Antes de olhar a ferida, vamos lavar toda a areia das mãos! Agora, vamos dar uma olhada na ferida! Os cacos de vidro estão bem profundos! Vamos tirar logo com as pinças! Doutor! Eu estou com medo! Se você deixar assim, vai continuar machucando! Aguente firme! Vou tirar para que pare de doer! Remoção de cacos de vidro feita! Agora vamos passar remédio na ferida! Ótimo! Por último, vamos colocar um curativo para que a ferida não infeccione! Amigos, podem escolher o desenho do curativo? Curativo de coração? Parece ótimo! Uau! Tem tantos corações coloridos na minha mão! Curativos de coração prontos! Caco de vidro! Duru, duru, duru! Foi tirado! Duru, duru, duru! Estou bem! Duru, duru, duru! Tratamento finalizado! Obrigado pela ajuda, amigos! Vamos brincar com areia na próxima vez! Onde está doendo o que te traz aqui? Meu ouvido está doendo Tem um inseto no seu ouvido Coça, 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 coça Está doendo muito Preciso dar uma olhada dentro da sua orelha Amigos, podem me ajudar? Primeiro, vamos limpar a sujeira da orelha Ótimo! Agora está limpo! Hum! Minha orelha fez cócegas de novo! Essa não! Vamos ver onde o inseto está na orelha Ah, que surpresa! A formiga estava aqui! Vamos tirar logo com as pinças Pra ela não ir mais fundo Agora vamos pegar a formiga com cuidado Ah, paradinha aí! Ufa! Haha, te pegamos! Agora vamos limpar a sujeira da formiga com remédio Agora vamos limpar a sujeira da formiga com antisséptico Prontinho! A orelha está limpa agora! Coça, coça, coça Duru dhu 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 Essa formiga, duru dhu dhu Na orelha, duru dhu dhu Foi! Pega! É bom limpar as migalhas depois de comer lanches Está bem! Onde está doendo? O que te traz aqui? Estou enjoada, acho que vou vomitar Deve ter comido alguma coisa estragada Minha barriga está revirando Essa não, a comida estraga fácil no tempo quente Acho que você está com dor de estômago Vou dar uma olhada Vamos checar a condição da paciente com o estetoscópio Preciso achar o meu estetoscópio É o segundo? Era um mocaco Não é o meu estetoscópio Ufa, desculpa Já vou pegar o meu estetoscópio O seu coração está batendo rápido Bate, bate, bate O seu estômago deve estar doendo muito Precisamos tratar com remédio Amigos, podem chacoalhar bastante o remédio Para terminar de prepará-lo Remédio líquido pronto! Ah, eu não gosto do gosto amargo Eu não quero! Como posso ajudar a minha amiga a parar de chorar? Vamos escolher algo para acalmar uma amiga chorona Que tal um pirulito? Se você tomar o remédio Vai se sentir melhor e poder comer esse pirulito Agora... Vamos ver o que está acontecendo no seu estômago Amigos, vamos ajudar o enfermeiro a lutar contra os germes Derrotamos os germes! Os germes maus Durududuru Da barriga Durududuru Foram todos Durududuru Capturados! O doce está uma delícia! Você foi muito bem durante o tratamento Amigos, prometam tomar cuidado com o que comem em um dia quente Fico feliz que estejam saudáveis de novo De agora em diante, tomem cuidado para não se machucar Tudo bem! Obrigada por cuidar de nós! Obrigado pela ajuda, amigos! Vamos cuidar dos nossos amigos doentes na próxima! Tchau! Pinkfong vai nadar com a família Tubarão hoje Vamos seguir Pinkfong até o mar Amigos, nos ajudem! Hã? É a vovó e o vovô Tubarão O que aconteceu? Na noite passada, alguns macacos piratas levaram a mamãe Tubarão O papai Tubarão e o bebê Tubarão para a selva! Se não o salvarmos agora, a minha família estará em grande perigo Por favor, salve a nossa família! Essa não! Pinkfong, amigos, vamos procurar a família Tubarão na selva Vamos procurar a mamãe Tubarão primeiro Você já viu um tubarão de cauda rosa? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Ah! Tem uma cauda rosa mexendo ali! De quem pode ser? Estava tentando pegar alguns peixes, mas perdi eles por sua causa, Pinkfong Era um flamingo Desculpa Hum... Será que é a mamãe Tubarão? Oi, Pinkfong! Essa é a minha orelha! Era uma elefanta rosa Cadê a mamãe Tubarão? Ahá! Encontrei a mamãe Tubarão Isso mesmo! Eu sou a mamãe Tubarão Obrigada por me encontrar Acho que o papai Tubarão está por aqui Podem me ajudar a encontrá-lo? Claro! Vamos procurar o papai Tubarão agora Você já viu um tubarão de cauda azul? Você já viu um tubarão de cauda azul? Hum... O papai Tubarão deve estar aqui por perto Amigos, eu vi duas caudas azuis aqui Qual delas é a do papai Tubarão? Essa? Vamos chamar o papai Tubarão juntos Papai Tubarão! Você está aqui? Isso mesmo, amigos! Agora podem me ajudar a descer da árvore? Hum... Como podemos ajudar o papai Tubarão a descer da árvore? Eu te ajudo Muito obrigado, pessoal! Mamãe, papai, duduru, duduru, tubarões, duduru, duduru Aqui estão, duduru, duduru, aqui estão Uau! Vamos procurar o bebê Tubarão agora? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Ah! Quem será? Sou a Chita! Vou mostrar como sou rápida! Uau! Que incrível! Hum... Onde o bebê Tubarão pode estar? Ah! Encontramos o bebê Tubarão! Haha! Eu finalmente capturei o Pinkfong! Uuu! Uhul! Vou fazer uma grande festa com os meus amigos hoje à noite! Essa não! Será que alguém pode nos ajudar? Ah! Tem uma cauda brilhante bem ali! Pinkfong, tente puxar aquela cauda! Você está aprontando de novo, macaco pirata! Ah! É o leão! O rei da selva! Ufa! Foi por pouco! Muito obrigado, Sr. Leão! Muito obrigado, amigos! Sem problemas! Peço perdão pela atitude dos macacos! Desculpa! Vou dar uma bela bronca nos macacos! Bebê Tubarão! 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 Aqui está! Aqui está! Uau! Mamãe Tubarão, Papai Tubarão e Bebê Tubarão! Todos eles voltaram para o mar! Muito bem, amigos! Pinkfong, amigos! Graças a vocês, a nossa família conseguiu voltar para o mar! Obrigado, Pinkfong! Obrigado, amigos! Bom trabalho, amigos! Agora vamos nadar! Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente! Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Oh! Isso me assustou! Eu vejo muitos amigos com osos quebrados! Vamos logo para o tratamento! Primeira paciente girafa! Entre, por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Estava lutando e machuquei o pescoço! Ai! Ai! Meu pescoço! Parece que você machucou o pescoço! Ai, ai! Não consigo mexer! Oh! Não precisa forçar! Vou dar uma olhadinha! Amigos! Estão prontos para cuidar dos pacientes comigo? Hum! Acho que você machucou os ossos! Vamos bater um raio-x! Certo! Vou bater no três! Um, dois, três! Essa não! Os ossos do pescoço estão quebrados e bagunçados! Vamos colocar os ossos do pescoço no lugar! Vejam o tamanho e a cor com cuidado para colocar no lugar! Isso! Bom trabalho! Não! Ai! O meu pescoço! Minha nossa! Desculpe! Foco! Foco! Agora o grande primeiro! Certo! É o último osso! Uhul! Os ossos do pescoço estão no lugar! Você foi muito bem! Agora vou enfaixar o pescoço para ele melhorar! Qual estampa seria legal? Hum! Certo! Um curativo de arco-íris colorido! Tratamento feito! Arco-íris colorido! Que girafa descolada! O pescoço da girafa está melhor! Tratamento finalizado! Gostei muito do curativo de arco-íris! Obrigada! Fico feliz que gostou, girafa! Onde está doendo? O que te traz aqui? Não posso voar! Minha asa dói! Minha asa! Parece que você quebrou a sua asa! Está dolorido! Me ajude! Doutor! Conseguirei voar novamente? Não se preocupe! Vou te ajudar a voar de novo! Vou precisar bater um raio-x para ver se o seu osso quebrou! Um, dois, três! Ah! O osso da sua asa está desgastado! Acho que você precisa de cirurgia! Conseguirei voar de novo depois da cirurgia? É claro! Vou consertá-la para você! Vou te ajudar a dormir para que você não sinta dor durante a cirurgia! Primeiro, vamos raspar as penas para eu ver bem os ossos! Certo! Amigos, vamos achar os ossos da asa que fica bem aqui! Esse... Não entra! Vamos tentar um menor! Esse aqui é muito pequeno! Ah! Era uma cobra! Uhul! É esse! Agora, vamos dar os pontos! Conecte os mesmos números de cima para baixo! Um... Dois... Três! Os pontos nas feridas estão feitos! Por último, vamos colocar as penas para que a ferida não apareça! Perfeito! A cirurgia de ombro foi um sucesso! A águia... Águia... Pode voar! Águia... Pode voar! Bate as asas! Águia... Cirurgia feita! Uau! Eu consigo voar de novo! Muito obrigado! Fique saudável por um bom tempo! Onde está doendo o que te traz aqui? Estava caçando e bati numa pedra! Uau! Parece que a sua perna está quebrada! Treme, treme, minhas pernas tremem! Este tiranossauro caiu enquanto caçava! Estou envergonhado! Ah, tudo bem! Todo mundo comete erros! Vou cuidar logo de você! Vou bater um raio-x! Certo! Lá vou eu! Com certeza! O osso da perna está quebrado! Vamos colocar os pedaços do osso quebrado no lugar! Está doendo! Por favor, aguente firme! Ufa! Prontinho! Para que o osso se recupere, vou deixar a sua perna no lugar com o gesso! Gira e gira, enrola o curativo! Completo! Por último, vou pegar umas muletas! Que cor você gosta? Azul! Eu gostaria de muletas azuis! Como as minhas manchinhas, por favor! Azul combina comigo! Hahahaha! 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 A perna quebrada duru 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 do T-Rex! Duru duru duru, tá melhorando! Duru duru duru, tratamento finalizado! Hahahaha! Hahahaha! Você é o melhor! Obrigado! Fico feliz que todos os tratamentos deram certo! Façam uma boa viagem pra casa! Muito obrigado! Amigos, estou muito feliz que cuidamos dos pacientes juntos hoje! Vejo vocês na próxima! Tchau! Tchau! Ah! Ladrões! Policial Pink Pong chegou! Qual é o problema? Ladrões vieram aqui! Todo o meu dinheiro sumiu! O meu ouro e as pérolas sumiram! Os meus livros sumiram! A minha comida também! E os meus brinquedos! Todos os meus brinquedos sumiram! Tenho certeza que isso foi feito pela Família Tubarão de Ladrões! Família Tubarão de Ladrões? Sim! A Família Tubarão de Ladrões escapou da prisão ontem à noite! Os membros da Família Tubarão de Ladrões são os piores vilões do mar! Devemos capturá-los e colocá-los na prisão! A Família Tubarão de Ladrões é assim! Eles parecem um pouco com a nossa família, não parecem? Nada a ver! As cores são parecidas, mas eles parecem ser muito maus! Você tem razão! E eles têm listras assim! Precisamos lembrar disso para poder encontrá-los! Amigos! Por que vocês não capturam a Família Tubarão de Ladrões comigo? Tubarões Ladrões Maus! Eu não sei onde estão se escondendo, mas vou encontrar vocês! Amigos! Vamos procurar a Mamãe Tubarão Ladra primeiro! Lembre-se! Ela tem listras rosas e pretas! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Tubarão Ladrão! Capture ela! Ai, Ping Fong! Sou eu, a Mamãe Tubarão! Estou procurando a Mamãe Tubarão Ladra também! Vamos olhar juntos de novo! Era a Mamãe Tubarão Verdadeira! Me desculpe! Vamos sentar de novo! Hum... Onde está a Mamãe Tubarão Ladra? Ah! Aqui está ela! Parada aí, Mamãe Tubarão Ladra! Essa não! Eu fui pega! Por favor, me deixem ir! Não farei isso de novo! Vou devolver todo o dinheiro que roubei! Não gosto de ficar na cadeia! Amigos, fiquei sabendo que o Papai Tubarão Ladrão aparece bastante aqui! Vamos dar uma boa olhada juntos! Lembrem-se! Ele tem listras azuis e pretas! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Vou dar uma olhada com o binóculo! Ele está aqui! Hum... Só vejo peixes listrados aqui! E quanto ao outro lado? Baleia, polvo e um golfinho! Também não vejo o Papai Tubarão Ladrão aqui! Eu acho que o Papai Tubarão Ladrão não está aqui! Vamos olhar em outro lugar! Hã? Vocês viram o Papai Tubarão Ladrão? Ah, é mentira! Eu não vejo ele! O quê? Vocês viram o Papai Tubarão Ladrão? Onde? Eu te achei, Papai Tubarão Ladrão! Bom trabalho, amigos! Abra essa porta agora mesmo! Estou cansado de ficar na cadeia! Algo parece estranho! Tenho certeza que tem um Tubarão Ladrão se escondendo aqui em algum lugar! Vocês não acham, amigos? Vamos procurar pela vovó Tubarão Ladra por aqui! Ela tem listras laranjas e pretas! Ok? Você já viu um Tubarão Ladrão de cauda listrada? Já viu um Tubarão Ladrão de cauda listrada? Eu te achei, listras laranjas e pretas! Eu pareço um ladrão pra você? Ah, não! Desculpa, Tigre! Mais uma vez! Tem uma cauda se movendo ali! Listras laranjas e pretas! Tenho certeza que é a vovó Tubarão Ladra! Eu te achei, vovó Tubarão Ladra! Ah, você me achou! Foi bem fácil dessa vez! Vocês nunca teriam me encontrado se eu tivesse me escondido melhor! Acho que o Bebê Tubarão Ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Vamos achar o Bebê Tubarão Ladrão! Precisamos procurar listras amarelas e pretas! Você já viu um Tubarão Ladrão de cauda listrada? Já viu um Tubarão Ladrão de cauda listrada? Ah, sorvete? Não, eu não quero tomar sorvete! Ahá! Vocês querem atrair o Bebê Tubarão Ladrão com sorvete? Ok! Boa ideia, amigos! Hum! Sorvete delicioso! Eu vou tomar tudo! Ah! Sorvete? Sorvete é o meu! Saiam da minha frente! Te peguei! Ah! Essa não! Ah, mamãe! Papai! Ah! 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 Muito obrigado, amigos! Capturamos o Bebê Tubarão Ladrão graças a vocês! Ping Pong! Ping Pong! Ah! Ping Pong! Tem coisas estranhas boiando no oceano aqui! Venha dar uma olhada agora! Ok! Vou agora mesmo! O que é tudo isso? Acho que o vovô Tubarão Ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Ping Pong, amigos! Por favor, deem uma boa olhada! Ok! Vamos sim! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Espera! Alguém jogou lixo na praia e acabou chegando aqui! Não deviam jogar lixo em qualquer lugar! Vamos recolher! Hum! Eu não acho que... O vovô Tubarão Ladrão está aqui! Vamos nos mover com cuidado! Vamos capturar quando chegar no três! Um, dois, três! Te peguei! O vovô Tubarão Ladrão foi capturado! Estou falando! Me deixem em paz! Só porque roubei algumas coisas? Nem tinha muita coisa para roubar! Por que estão fazendo isso? Abram essa porta! Nos deixem ir! Vocês tentaram levar os nossos bens preciosos! Vocês merecem esse castigo! Sim! Sua família tubarão de ladrões malvada! Vou prendê-los em uma cela mais forte para vocês não escaparem de novo! Obrigado, policial Pinkfong! Sim! Obrigado, Pinkfong! Graças a você, temos todas as nossas coisas de volta! Sem problemas! Eu só estava fazendo o meu trabalho! Hã? O quê? Pinkfong Ladrão? Capturem o Pinkfong Ladrão! Bem-vindo, Pinkfong! Bem-vindo, Pinkfong! Este é o parquinho em que trabalhamos! Qualquer amigo animal é bem-vindo aqui! Uau! Vamos nos divertir! Pinkfong! Amigos! Querem brincar de esconde-esconde com a gente? Se encontrarem a minha família, vou dar algodão doce como prêmio! Algodão doce? Isso parece ótimo! Vamos achar a família Tubarão! Uau! Olha para os escorregadores coloridos! Amigos! Vamos procurar a mamãe Tubarão aqui! Você já viu um tubarão de cauda rosa? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Amigos! Tem uma cauda rosa ali! De quem ela é? É da mamãe Tubarão? Oi, amigos! Eu sou um porco! Eu sou bom em subir escorregador! Ah! Essa não! É perigoso subir o escorregador! Ah! Duas caudas de tubarão! Qual delas é a da mamãe Tubarão? Estão certo, amigos! Laranja é a cauda da vovó Tubarão! Então a rosa é para ser da mamãe Tubarão! Mamãe Tubarão, é você? Uuuh! Vocês estão certos! Me acharam, amigos! E esse escorregador é muito legal! Sério? Uau! Estamos na piscina de bolinhas! Tem barras lá em cima também! Hum... O papai Tubarão deve estar por aqui! Vamos achar ele! Você já viu um tubarão de cauda azul? Você já viu um tubarão de cauda azul? Hum... Eu já vi essa cauda antes! De quem é mesmo? Sou eu! O tigre mais forte do mundo! Sai da minha frente! Sai você da minha frente! Não! Sai você! Você! Vocês dois! Eu falei para brincarem e não brigarem, não falei? Ai! É o papai Tubarão! Sentimos muito! Amigos, nós devemos dividir e brincar, certo? Mamãe, papai, tubarões, 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 aqui estão, tubarões, aqui estão, tubarões, aqui estão! Uau! Uau! Parece que eu tô voando! Que divertido! Amigos, vamos pular na cama elástica e achar o bebê tubarão! Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Pinkfong, amigos, vamos pular mais alto! Êêê! Uau! Estamos bem alto! Agora, cadê o bebê tubarão? Te achei, bebê tubarão! Ah! Você me achou! Pinkfong, amigos, vocês são incríveis! Hahaha! Bebê tubarão, du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du, tubarão, du-du-du-du-du-du-du-du-du, aqui está, du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du, aqui está! Uau! Hahaha! Mamãe tubarão, papai tubarão e bebê tubarão! Achamos a família tubarão! Bom trabalho, pessoal! Toma, Pinkfong! Aqui está o algodão doce que eu prometi! Ah, eu trouxe pra minha família também! Uau! Obrigada, bebê tubarão! Parece estar delicioso! Que tal irmos no balanço quando acabarmos de comer? Que ótima ideia! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube!